Olá, meus amores! Novidades pra amanhã, dia 6 do 3 de 2024, quarta-feira. Bom, lembrando o nosso horário da loja física, das 9h à meio-dia, do 16h56. Se você quer mandar pelo WhatsApp, quer comprar pelo WhatsApp online, pode. Depois das 9h30 a gente responde todo mundo quem mandou no WhatsApp, tá, gente? Porque como é quatro redes sociais, a gente prefere numa só, que é o WhatsApp, né? Que a gente vai ser justa com todo mundo, que a gente atende de baixo pra cima. Então, bora pras novidades. Gostou? Vem na loja, tira aquele print e manda pra gente. Por favor, colocar no WhatsApp se você realmente vai querer a peça. E se tiver a peça, vai fazer mesmo o fix, tá? Muita gente mandando, daí eu fico esperando, a pessoa não faz. Depois eu não acho quem queria. Então, por favor, gente, bora lá. Vamos parar de conversa, vamos lá. Vamos começar com essa blusa linda. Gente, olha a estampa dessa peça. Que linda! Tamanho M. E o preço? R$27,00. Precinho de closet brechó. Olha que linda! Lembrando que tá rolando sorteio, gente. Vai lá, é muito fácil participar. Quem sabe você ganha R$100,00, hein? A gente tá sorteando tanto no Face como no Instagram, tá? Meninas, olha essa peça plus tamanho 46. Gente, o tecido dessa blusa é maravilhosa. Olha que linda! Precinho! R$31,50. Linda! Eu falo rapidinho, eu mostro rápido. Mas se você quer uma peça detalhadamente, chama a gente no WhatsApp, tá? Meninas, ó, mais uma plus, tá? Tamanho GG. R$31,50. Gente, eu amei esse vestido plus aqui. Não, olha que vestido lindo. Ele tem forro, tá? Tem manguinha. Maravilhoso. Tamanho G. R$49,50, meninas. Lindo esse vestido. Blusinha tamanho G, ó. Com rendinha. E o preço? R$18,00. Meninas, olha esse aqui. Ele é estilo um chemisê, né? É um vestido jeans, na verdade, ó. Todo de botãozinho. Ele é tamanho G, meninas. Mas não é um G muito grande, não. R$45,00. É isso mesmo, gente. Deu a louca aqui, ó. R$45,00 nessa peça linda. Olha essa daqui nova, gente. Olha essa peça tamanho G. Maravilhosa. E o preço? R$31,50. Pecinha da Hering. Básica, sabe? Tamanho GG da Hering. R$27,00. Ai, gente, eu amei a estampa dessa blusa. Olha que maravilhosa que ela é. E olha os detalhes aqui, ó. Ela é tamanho M e o precinho é R$27,00. Tem alcinha regulada, né? Que é super importante. Ai, meninas, olha esse colete em linho da Plock Rock. Todo, ele é todo forrado. Olha que coisa mais linda pra você usar como uma terceira tese e arrasar do seu look. R$45,00, ele marca tamanho GG. Essa blusinha também está um charme. É uma blusinha... Opa! É uma blusinha um pouco mais curta, tá? Olha aqui a alça. Uma corrente maravilhosa. Tamanho G, R$31,50. Basiquinha, regatinha básica. R$18,00. Ela é tamanho M da Malve. Gente, olha que legal. É novinho esse sutiã. Olha que lindo. Bem reforçado. Olha a alça como é larga. Tamanho 46, R$31,50. E olha um top de academia, gente. Novo. Tamanho GG, R$31,50. Bermudão, né? Parece um bermudão, ó. Bem gostoso. Tamanho M, R$27,00. Tem bolso. Gente, olha esse vestidinho. Meninas, que lindo. Ele marca GG, mas eu creio que um G fica mais gostoso, tá? Vai ficar mais larguinho. E ele está por R$40,00. Calça nova. Olha essa calça. Que linda. Novinha. Ela parece um elástico, mas não é um elástico, viu, gente? E ela está por R$45,00, tamanho G. Linda. Meninas, blusinha com transparência. Veste de um M a um G. Olha que lindo. Cheio de estrelinha. E o preço? R$31,50. Peça nova com etiquetinha. Tamanho G. R$36,00. Blusinha básica da Rovitec. Gente, tem uma manchinha aqui, ó. Eu vou fazer R$9,00. É tamanho GG. Mais uma. Estilo pantacur, né, gente? E ela está por R$36,00, tamanho N. Vai ficar larguinha. Essa daqui é nova. Olha que linda, gente. Nova. E ela é tamanho G. R$36,00. Bermuda. Ó, bermuda. Tamanho 48, mas eu acho que 46 fica melhor, tá? E o preço? R$36,00. Blusinha novinha, gente. Dá tamanho 46. Olha que linda. R$31,50. Essa peça, ela marca MG, tá? Olha que linda essa peça. Olha os detalhes aqui. O preço. R$31,50. Gente, quem puder compartilhar, curtir a página, tanto no Facebook, Instagram, TikTok, vai lá, tá? Olha, gente, essa. R$18,00, tamanho MG, ela veste. Ai, meninas, eu achei esse vestido lindo. Olha isso aqui. Gente, na verdade, ele é assim. Olha que coisa mais linda. Ele é todo forrado. E o preço? R$40,00, tamanho N. Mas um G também serve. Gente, olha esse vestidinho lindo da Mercato. Marquinha boa. Tamanho G, R$40,00. Blusinha nova. Tamanho. Vamos lá. Tamanho N. Olha que linda. Cheio. Acho que é cerejinha. R$27,00. Basiquinha, tamanho G, meninas, R$18,00, ó. Essa daqui também, ela é da marca Lili Belly, tamanho G. Eu vou fazer 18, que tá mais usadinho. Olha que linda, pra usar dia a dia. Essa daqui é tamanho M, R$18,00. Linda a cor. Shortinho, hein, gente, ó. Tamanho 42, com lycra, R$31,50. Mais um shortinho. Essa daqui é da Consciência, tamanho 42. R$31,50. Gente, olha esse vestidinho da Meia Louca, da marca Meia Louca. Tamanho GG, meninas. Mas um G também serve. Acho que fica até melhor, viu? Porque ele não é grande. Com bojo maravilhoso, por R$40,00. Lindo. Calça com lycra, ó. Tamanho 40, R$31,50. Vestido, gente. Olha esse vestido longo, ó. Ó. Vestido longo, gente. Tem aqui, tem que lavar aqui, ó. Tem uma manchinha aqui, mas sai. Eu acho que sai. Eu vou fazer R$36,00, tamanho G. Meninas, calça da Canal. Marca, tá? De marquinha, ó. Calça da Canal. Tamanho 38, R$45,00 com lycra. Calça da Animale, gente. Olha essa calça da Animale, meninas. Tamanho 38, R$49,50. Calça nova, gente. Olha essa calça que linda. Ela tem essa abertura, ó. Das pernas, nas laterais. Tamanho G, R$45,00 com forro. Mais uma basiquinha. Tamanho G, R$18,00. Ai, essa eu achei linda. Tamanho GG, mas um G acho que também fica melhor, ó. Você dá um nozinho na frente. E olha o preço. R$31,50. Meninas, macacão pantacur. Olha que lindinho. Tem zíper atrás. No tamanho N, R$36,00. Basiquinha tamanho G, R$9,00. Bermuda, meninas. Ó, um bermudão sem lycra, tá? Ele marca 4x4 e está por R$18,00. Calça da Hering, ó. Calça flare, tá, meninas? Tem que ser do meu tamanho, tá? Então vai ficar curto, porque a pessoa fez a barra. Da Hering, tamanho R$42,00, R$27,00. Shortinho, meninas, ó. Shortinho, com lycra. R$31,50, tamanho 4,4. Bermudinha, tamanho R$38,00. Olha que lindo. R$31,50. Deixa eu pegar aqui. Tá lindo. Ó, bermuda tamanho 4,4. R$31,50. Pra fechar, vamos... As roupas e essa calça aqui, lindona, da Gesian, ó. Tamanho 4,2 por R$36,00. Bora pro sapato e bolsa. Dei esse tênis aqui, tamanho 35, R$36,00. Mais altinho. Dei esse também, tamanho 35, ó. Tá por R$31,50. Dei essa Zax, tamanho 38, R$27,00. Essa daqui é em couro, gente. Olha que bonitinha. Nova, tamanho 34, R$36,00. Melissa original, tá, gente? Ó, melissinha original. Tamanho 35, R$36,00. Original. Essa eu amei. Pena que não é meu número, ó. Estilo papetezinha na Mississipi, tamanho 35. E 6. Ah, é 36. Por R$36,00. Tênizinho, ó. Né? Só de colocar. Tamanho 38, R$31,50. Visano, gente. Olha que lindinha. Dá visano, tamanho 37, R$31,50. E pra fechar, os sapatos, novo tamanquinho. Olha esse salto. Novo da Constance. R$40,00, tamanho 38. E veio essa bolsa, gente, da Lancelore, tá? Ó, bolsa. Tem alcinha transversal, tá, meninas? Ó, eu vou fazer R$45,00 por causa daqui só, tá? Ela bateu aqui, ó. Então, eu vou fazer R$45,00. Então, se você gostou, corre pra loja. Amanda, eu não posso. Então, chama a gente no ar. Beijo. E aí